Olá, Natália. Chegando, vamos fazer uma guirlanda. Para esse modelo, eu usei esse papel aqui. Ele é vermelho, de 15 centímetros. Eu vou fazer com um azul, que é mais fácil de ver, de 15 centímetros, ok? Nós vamos dobrar as duas diagonais. Agora, em cada uma das quinas, nós vamos levar a borda até a linha que foi formada. Então, todas as bordas, nós vamos levar até as linhas centrais. Fiz uma, abro e agora eu vou fazer em todas as outras. Uma dica aqui, é pra gente começar pela pontinha. Nós começamos assim pela ponta, acertei a ponta, aí eu vou movimentar até que essa borda chegue na linha central. Mas eu garanto que a pontinha vai ficar certa. Agora, nós vamos fazer as duas também. Aí, acertei lá e acerto na linha central. Tô gravando super cedinho, nesse domingão. Ver que o galo do vizinho tá aqui, canta. Aí, todos os quatro feitos. Agora, eu vou marcar a referência que a gente vai precisar trabalhar. Esse xizinho aqui. Deixa eu marcar, acho que ela tá maior, mais larga. Agora, eu tô com tudo marcadinho, eu vou levar cada ponta até o xiz do outro lado. Então, primeiro, segundo xiz, eu vou levar a pontinha lá. Só que aí, eu vou marcar apenas entre esse V aqui, tá? Eu não vou marcar de fora a fora, eu vou marcar só esse pedacinho aqui, onde passa a linha. Isso é o que vai delimitar o quadrado de base dessa estrela. Aqui, só entre esse V. Marcadinho. Agora, eu vou começar a colapsar isso aqui tudo. Eu vou levantar uma ponta, abaixando essas abinhas aqui. Eu levanto e vou abaixando essas. E achado tudo. Vamos lá, novamente. Eu vou levantar, abaixando as laterais. E agora, achado tudo. Esse triângulo, eu vou jogar pra um lado. Essa pontinha vai tocar aqui na linha. Mas, nesse primeiro é fácil, porque é só eu achatar aqui e ele vai. Repito pro outro lado. Agora, eu vou juntar e achatar. E vou fazer isso com todos. Agora, tem uma pequena diferença que um lado já tá abaixado. Então, eu vou levantar. Abaixo esse. Pronto. Mesma coisa. Viro pra um lado e pro outro. Agora, eu vou virar pro outro. Esse aqui, tá aberto, né? Mas, eu vou lembrar que todos vão se encontrar aqui pelo meio. Então, eu vou dobrar desde essa ponta até a linha aqui, que vai ficar no meio. Olha, não é difícil. E também tem a referência de a pontinha tocar na borda do papel. Então, vai de forma bem intuitiva isso aqui. Não se preocupe. Aí, agora eu tenho que novamente levantar. Se quiser, a gente pode dobrar aqui assim, ó. Posso dobrar aqui ao meio. Abaixo, viro pra um lado, viro pro outro e abro. Também dá certo. Ou você vai direto, como eu fiz o primeiro, ou faz essa marcação. Levantou. Abaixa a ponta. E dobra. Viro pra um lado. Sempre aqui, esse que tá o lado aberto, eu tenho que cuidar dessa pontinha aqui pra ficar bem bonita. Aqui também tem que cuidarinho pra ficar, pra ficar bem aqui o miolo. Pronto. Agora, o último, a gente só vai levantar. Aquele quadrado que nós fizemos foi importante pra já ter essa delimitação aqui. E agora, os dois eu vou ter que fazer pelo meio. Ou então, essa ponta encostando na ponta que tá abaixo. Aí. Certinho, viu? Viro pro outro lado. Agora, abaixa. Aí, fica certinho. Só que essa aqui tá solta, né? Vê que os outros estão presos, essa aqui tá solta. Nós vamos, então. Esse lado, porque eu fui fazendo um movimento da esquerda pra direita. Então, esse aqui, da esquerda, vocês lembram que quando a gente levanta aqui, ó. Esse aqui já tá deitado e esse eu tenho que abaixar, né? Então, esse aqui, na verdade, ele precisa ir pro lado de dentro. Pra travar. Eu vou levantar aqui um pouco. E vou empurrar essa ponta lá pra baixo. Nesse papel aqui, que é mais mole, eu não consigo direito fazer sem um auxílio. Então, eu vou colocar a pinça aqui, ó. E empurro. Quando o papel é mais grossinho, vai melhor. Nesse mais molinho, é bom a gente usar uma pinça, uma agulha, alguma coisa. Eu vou repetir. Tava aqui. A gente levanta e vai empurrando pro outro lado. Que aí, agora, fica todo travado, olha. Isso aqui, inclusive, pode ser usado como base pra flor. Agora, pra dar o efeito mais bonito de mais volume. Aqui nós temos esse losango, a parte central, a parte menor aqui, que vai pro centro. O lado menor, nós vamos levar até essa linha. Assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, isso aí é o móbile, é o módulo, desculpa, eu sou tão acostumada a fazer móbile, aí eu abro aqui um pouquinho, e aqui eu gosto de colar uma continha, a gente pode fazer isso antes ou depois de montar a guirlanda. Pra guirlanda nós precisamos de oito módulos, dois, quatro, seis, oito. Eu já colei as pérolas aqui, tá? Mas é super simples, você vai colocar um pinguinho de cola e colar a bolinha. Por exemplo, aqui eu tenho... Coloca aqui um pinguinho, e tem aqui um brilhinho. Coloca aqui um pinguinho, colo o brilhinho, é apenas isso. Então, vamos lá. Como que é o meu trabalho aqui? A quina do quadrado vai entrar no lado do outro quadrado, assim. Aqui, a quina entra do lado. E aí, vê que ele já vai fazendo o movimento circular, tá? Sempre assim, quina no lado, quina no lado. Só isso. Mas, obviamente, tem que ser colado. Então, eu vou passar cola aqui. Aqui. Então, eu vou passar cola aqui. Essa aqui, como é a última... Eu tenho que colocar nessa e já enfiar a próxima aqui, né? Então, eu já vou até passar cola aqui. Que eu vou enfiar aqui. E já coloco essa junto. Aí, depois só acerto. Aqui, você vai usar cola branca, ok? Ou cola pra lantejoula. Quem acompanha o canal, sabe que eu gosto bastante da cola pra lantejoula. E aí, ó, fica super resistente. Ah, esse módulo aqui, eu esqueci de falar. Eu usei esse papel perolizado. A gramatura dele é 120, aqui tem 21 centímetros, pra ficar assim, uma guilanda maiorzinha. Ela, essa guilanda com papel de 30, fica ainda maior, fica lindo, lindo. É um trabalho muito bonito. Agora, nós vamos colocar um laço aqui, pra decorar, e uma alcinha pra prender. Então, vamos fazer o laço. Aqui, eu vou usar essa fita aqui. Ela é de juta, com um fiozinho dourado. Que, como não é muito branquinho, eu acho que vai ficar bom. Eu vejo aqui um tamanho, que eu acho que vai ficar bom. E faço o laço. Cruzo aqui. Passo por baixo. Aí, agora eu venho acertando. O ideal aqui, é você colocar cola quente, e prender esse laço. Tá? Esse é o ideal. Só que eu não trouxe cola quente aqui, então, eu vou usar durex dupla face. Aí, deixa eu ensinar um truque pra vocês. O durex dupla face, a gente tem que tirar essa primeira casquinha, né? A proteção. Aí, pra facilitar a vida, eu vou dobrar um pedacinho. Durex no durex. E aí, fica fácil eu tirar a proteção. Aí, aqui, então, do lado que eu vou colocar, eu coloco o durex. Esse aqui acabou, acabou cortando grande demais. Vou dobrar de novo. Não é o ideal, porque depende da sua fita. Essa fita aqui, eu sei que ela cola com durex dupla face. Mas, o bom mesmo é colar, então, com cola quente. Aí, essa aqui cola super bem com dupla face. Mas, não é toda fita que cola bem. Aí, agora, do outro lado, eu vou colocar uma alcinha pra pendurar. Então, eu vou usar aqui um fio metálico. Você pode também, se quiser, usar um araminho. Tá? Pode fazer um cabinho aqui com arame. Eu vou fazer aqui com um fio. Você pode colar isso aqui com cola quente. Fica bem seguro. Ou, então, com cola branca mesmo. Vou passar ali cola. Vê que eu fui até generosa pra colar bem. Aí, aqui, eu vou cortar um pedaço de papel. Aqui, eu vou dar um nó. Só que garantir. Ficou mais baixo, eu vou com mais cola por baixo. Aí, agora, eu passo em cima do nó. Pra cobrir bem. E, depois, eu vou colocar o pedaço de papel. E, agora, eu vou colocar o pedaço de papel. Agora espera secar bem, tá? Pra depois pendurar Tem que ficar bem sequinho aqui A hora que estiver bem sequinho, você pode pendurar E aí pra vocês verem tamanho Essa aqui foi feita com papel de 15 centímetros Esse aqui de 15 centímetros E essa outra no papel de 21 Então aqui você vê a diferença de tamanho Aqui eu tenho uma mandalinha com um palmo Mandalama guirlanda com um palmo E essa aqui já ficou um pouco maior Pra vocês terem uma noção de tamanho que vocês querem fazer Tá bom? Espero que tenham gostado Beijos, até o próximo Tchau Tchau Tchau